Quem é essa famosa que diz que não tá nem aí pra traição? É, não quer saber não. Aí perguntaram assim pra ela, vem cá, o que você faria se o teu marido pulasse a cerca? Ela, preguiça. Tem preguiça. Ela falou, me dá trabalho não fulano, porque eu não quero ter trabalho não, tenho preguiça de ter alguma atitude. Sabrina, a gente comentava aqui que o Silvio Santos sempre diz, né? Quem procura acha. Ela não quer procurar, né? Não quer não. Pra que ficar procurando? É, vamos falar logo quem é ela. Se procura, acha, não é isso? Vai, explode na tela. Vamos ver quem é. Bota aí. Vamos achar. Tem o vídeo dela, pode rodar. Opa! Roda o vídeo. País Araújo. Vamos ter que agir, tô preguiça de agir. O que que é agir? Sabe assim, de marar uma traição, acho que eu não vou receber bem. Ai, vai me dar um trabalho, menino. Vou ter que ajudar a satisfação, ou jogar na mesa uma moeda, ou me separar. É, entendeu? Eu vou ser bem sincera com você. Ai, eu não quero nem saber. Ai, eu trabalho todo, eu deixo muito pequeno, eu acabo de organizar pra tocar, entendeu? Se eu for ficar, eu sempre falo assim, ó, tipo, não gostaria de ser exposta, só. É, me respeita. É, não gostaria de ser exposta. E só isso. De resto, é, imagina, eu falo, ninguém tá traindo, né, meu Deus? E agora, o que que eu vou fazer? Porque tem isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Mesmo que a decisão seja, eu não vou fazer nada. Eu tô tomando pra mim, meu Deus. Sabrina, esse é o podcast do filho da Marília e Gabriela? Exatamente, do Theo. E aí, ela tava tendo esse papo super descontraído, falou abertamente sobre o momento da carreira, sobre a vida, e falou sobre o relacionamento com o Lázaro Ramos, e disse isso mesmo. Eles que já até se separaram há algum tempo atrás, já retomaram o relacionamento, hoje tá tudo bem no casamento. E ela falou sobre isso, sobre traição, não quer nem saber, e deixa a coisa acontecer. Preguiça, ela deixou, mas deixou claro uma coisa, eu tenho preguiça, mas eu só não quero ser exposta. É, não me exponha. Se eu não me expôo demais, aí eu firo uma fera. É, ela diz que não lida bem com traição, mas que se ela souber, ela vai ter que tomar uma atitude. Então, ela prefere nem ficar sabendo. Vida que segue, não é?